Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santos e no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo para vocês entre as máquinas Tom T3 da Tom e a que paga o S920. Ambas as máquinas vêm com chip de internet 3G e também aceitam conexão por Wi-Fi, portanto são máquinas completas e elas também imprimem com comprovante de papel. E nesse comparativo eu vou levar em conta os 10 principais critérios para se fazer uma boa escolha em máquina de cartão, que são eles taxas de transações, bandeira de cartão que aceita, acessórios que vêm com a máquina, condições de uso, condições de recebimento, garantia do equipamento, tecnologia do equipamento, duração da bateria, atendimento ao cliente e também conta digital, beleza? Antes de continuar com o comparativo eu só quero te dizer que caso você queira adquirir tanto a Tom T3 quanto a que paga o S920, tem cupom de desconto na descrição do vídeo para você, beleza? Vamos em frente. Eu vou começar comparando os acessórios cada um atrás porque já está aqui na mesa e já está mais fácil de você ir acompanhando comigo, tá bom? Aqui com a que paga o S920, além da máquina de cartão, você também tem acesso a um manual de instruções da fabricante, 9 bobinas de papéis e mais uma na máquina, ao todo 10 bobinas de papéis e mais a base de carregamento, beleza? Aqui com a Tom, além da máquina de cartão, você também tem acesso a um adesivo com as bandeiras de cartão que ela aceita, um manual de instruções da Tom, 3 bobinas de papéis e mais uma na máquina, ao todo 4 bobinas e mais a base de carregamento. Bom, nos acessórios aqui a gente consegue perceber que a que paga envia mais bobina de papel do que a Tom, mas a Tom manda um adesivo com as bandeiras de cartão que ela aceita. Bom, para não ser injusto nem com uma e nem com outra, como a que paga envia muito mais bobinas do que a Tom, mas a Tom tem a vantagem do adesivo que a que paga não envia. Então eu vou colocar como um empate aqui no quesito acessórios, porque acaba não sendo justo dar o ponto para a Tom por conta do adesivo, mas a que paga manda 10 bobinas de papéis que também é muito importante para o usuário da máquina de cartão S920, beleza? Então eu vou colocar como um empate aqui, já que uma tem um benefício e outra tem outro benefício, que é o adesivo e aqui é as bobinas, tá bom? Portanto, no quesito acessórios, a gente tem aqui um empate e ninguém pontua. Taxas de transações, tá? Aqui um ponto importante, que eu costumo dizer que é o único ponto que tira dinheiro do bolso, então é importante a gente prestar bastante atenção nesses detalhes, beleza? Eu vou comparar aqui o débito, crédito à vista e o parcelado em 12 vezes de ambas, no simultâneo, para você ir acompanhando comigo, tá bom? Aqui com a Tom, a Tom tem quatro formatos de taxas, tá? Que é o Tom básico, o Megatom, o Gigatom e o Ultratom. Para esse comparativo, eu vou levar em conta o melhor formato de taxas da Tom, que é o Ultratom. Bom, então vamos lá. Aqui com a Akpago, o débito é 1.44. Aqui com a Tom, no formato de taxas Ultratom, o débito é 1.29. O crédito à vista aqui com a Akpago é 2.89 e aqui com a Tom é 2.79. O parcelado em 12 vezes aqui com a Akpago fica em 7.43. O parcelado em 12 vezes aqui com a Tom fica em 9.49. Bom, a gente consegue perceber aqui que a Tom ganhou no débito e também no crédito à vista, como você acompanhou aqui. Mas o crédito parcelado ficou com a Akpago. Aliás, a Akpago é referência em taxas, viu? Embora ela não tenha ganhado aqui nos três pontos, no comparativo, ela só ganhou no crédito parcelado. Mas desde quando a Akpago atua no mercado, não se ouve falar do aumento de taxas. O que não dá pra dizer da Tom. A Tom, ela tá no mercado mais ou menos um ano e cinco meses. E nesse período, ela criou quatro formatos de taxas e houve três aumentos, que é por conta da alta da taxa Selic. Mas o mesmo aumento que a Akpago segurou, a Tom acabou lançando um formato novo. Mas assim, pra ser justo no comparativo, a Tom ganhou no débito e no crédito à vista e a Akpago ganhou no crédito parcelado somente. Então, dois pontos contra um ponto. Claramente aqui, o ponto precisa ficar com a Tom por ter aberto dois pontos de vantagem no quesito taxas. Beleza? Então, no quesito taxas, ponto fica com a Tom. Mas é como eu disse pra você, a Tom se baseia na taxa Selic. É importante que você saiba. A taxa Selic tem atualização a cada 45 dias. Pode haver redução, como pode haver também algum aumento. Beleza? Bom, agora a gente vai comparar as bandeiras de cartões que cada uma delas aceita. Aqui com a Akpago, ela aceita oito bandeiras de cartões. Que são elas Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, American Express, JCB, Aura e Banners Card. Ó, todo oito bandeiras. Aqui com a Tom, ela aceita cinco bandeiras. Que são elas Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e American Express. Portanto, cinco bandeiras contra oito bandeiras. Sem sombra de dúvidas, no quesito bandeiras, o ponto fica com a Akpago. Condições de uso. Tá aqui um ponto que também é importante. Condições de uso, essa empresa aceita CPF e CNPJ pra poder utilizar suas máquinas de cartões. E nesse ponto aqui, a gente tem um empate. Porque tanto a Akpago S920 quanto a Tom T3 aceita pessoa física e pessoa jurídica pra poder utilizar suas máquinas de cartões. Portanto, nesse ponto, a gente tem um empate e ninguém pontua. Condições de recebimento. Tá aqui um ponto importante, que é quanto tempo o dinheiro das suas vendas leva pra ficar disponível na sua conta bancária. Beleza? Aqui com a Akpago, o dinheiro fica disponível em um dia útil. Aqui com a Tom, o dinheiro fica disponível em um dia útil. Portanto, a gente tem aqui mais um empate e ninguém pontua nesse quesito. Garantia do equipamento. Tá aqui um ponto importante. Bom, as máquinas da Akpago têm dois anos de garantia. As máquinas da Tom têm garantia vitalícia. E isso quer dizer que a qualquer momento que você precisar da troca do equipamento, você pode solicitar sem nenhum custo adicional. Bom, garantia vitalícia, que se estende ao longo do tempo contra garantia de dois anos, claramente o ponto fica com a Tom no quesito garantia. Duração da bateria. Aqui é um ponto que gera muita polêmica entre os usuários. A medição de bateria, pessoal, que eu sempre falo aqui nos vídeos, eu faço aqui o comparativo por conta própria. Eu ligo as duas máquinas com 100% de carga e deixo elas se esgotarem para ver qual vai ter o melhor desempenho, beleza? De modo geral, a máquina da Akpago durou em média 10 horas e meia com a máquina sempre ligada, tá? Aqui com a Tom, ela durou em média também 10 horas e meia. Pô, Rafael, por que durou a mesma coisa? Porque são o mesmo modelo de máquina. Essas máquinas aqui são fabricadas pela mesma fabricante, que é a Pax, e é o mesmo modelo, que é o S920. Aqui com a Akpago, a própria Akpago já dá o nome de S920 para o equipamento, mas a Tom dá o nome de Tom T3. Mas o modelo de máquina é S920 também, que é por ser fabricado com a mesma fabricante, beleza? Então é por isso que elas têm o mesmo desempenho em média. Não dá para ser tão preciso assim dizer, olha, todo mundo vai ter um desempenho de 10 horas e meia. Pode ser que dure mais e pode ser também que dure um pouco menos, depende da utilização de cada um, tá bom? Mas essa é uma média. Então elas empatam por se tratar do mesmo modelo, portanto a gente tem aqui um empate e ninguém pontua no quesito duração de bateria. Tecnologia do equipamento. Bom, como eu falei para você, elas são fabricadas pela mesma fabricante e teoricamente elas apresentam as mesmas tecnologias, beleza? Confira comigo. A Akpago S920, além de aceitar cartões com chip, aceita cartões com sensor de aproximação, tarja magnética, a máquina acende o visor, vem com chip de internet 3G e também aceita conexão por Wi-Fi, que é exatamente a mesma configuração da Tom T3, né? Aqui com a Tom T3, ela aceita cartões com chip, cartões com sensor de aproximação, tarja magnética, ela acende o visor, vem com chip de internet 3G também e também aceita conexão por Wi-Fi. Só que você pode perceber que a gente não tem como fugir disso. Aqui também, na questão de tecnologia do equipamento, a gente tem um empate por se tratar dos mesmos modelos de máquina. Portanto, ninguém pontua também no quesito tecnologia. Atendimento ao cliente. Olha, eu sei a importância que essa informação tem pra você, viu? E é exatamente por isso que eu vou deixar todos os contatos que eu vou mencionar aqui no vídeo, tanto da Akpago quanto da Tom, aqui na descrição do vídeo, para que você possa ter acesso, tá bom? Bom, aqui com a Akpago, a Akpago tem 3 canais de atendimento, que é telefone, e-mail e chat de atendimento através do site da Akpago. Aqui com a Tom, ela tem 4 canais de atendimento, que é telefone, e-mail, WhatsApp e também o chat do aplicativo da Tom. Bom, então, 4 canais de atendimento contra 3 canais de atendimento, teoricamente, a Tom já abriu vantagem, mas ainda assim, o atendimento por telefone aqui da Akpago é das 8 da manhã às 6 da tarde, portanto, horário comercial em dias úteis. Aqui com a Tom, o atendimento por telefone é das 8 da manhã às 10 da noite, portanto, é um atendimento mais estendido. Então, de todas as formas, o ponto no quesito atendimento ao cliente fica com a Tom. Então, todos os contatos que eu mencionei aqui, está aqui na descrição do vídeo para você ter acesso, beleza? Vamos em frente. Conta digital. Esse ponto também é muito importante, porque é para onde o dinheiro vai, né? Assim que você faz a venda com a maquininha. Bom, aqui com a Akpago, infelizmente, ainda não foi lançado o Akbank, que é a conta digital do Akpago que está para ser lançado, mas até a data de gravação desse vídeo ainda não foi lançado. Aqui com a Tom, a gente tem a conta digital do aplicativo da Tom. É uma conta digital muito simples de utilizar, mas a Tom oferece uma conta digital com a máquina de cartão, coisa que até a data de gravação desse vídeo, a Akpago ainda não oferece. Ela vai oferecer, porque já está em andamento a criação do Akbank, mas até a data de gravação, como eu disse para você, ainda não foi lançado, beleza? Bom, a conta digital da Tom é muito simples, tá? Você só consegue fazer ali o gerenciamento das suas vendas, fazer transferência de saldo. Uma vez que o dinheiro da venda cai no aplicativo da Tom, você consegue transferir para qualquer conta bancária, sem nenhum custo adicional, e essa transferência é feita no mesmo dia, desde que feita em dias úteis, em horário comercial, tá bom? Bom, então, o aplicativo da Tom é muito simples, mas a Tom, por apresentar uma conta digital, teoricamente, a Akpago não tem, então a gente nem tem muito o que comparar. No quesito conta digital, o ponto fica com a Tom. Bom, como você pode perceber aqui no vídeo, ficou 4 pontos aqui para a Tom, contra 1 ponto aqui para a Akpago. Não quer dizer que a Akpago é uma empresa ruim, tá, gente? É uma empresa muito boa, que, aliás, está se projetando a nível nacional. É uma empresa que vem se superando ao longo do tempo. Lá no começo a gente sabe que era difícil, precário. Aliás, não só para a Akpago, para qualquer empresa que está entrando no segmento de adquirência, que é o segmento de máquina de cartão, existe uma disputa muito grande hoje em andamento aqui no Brasil, que se dá por conta das principais empresas. Mercado Pago, PagoSeguro, Samap, Tom, Akpago. Então, são empresas que estão disputando liderança a nível nacional e a gente sabe que não é uma disputa fácil, beleza? Ainda assim, a Akpago se posiciona muito bem. Se fosse só nas taxas, eu sempre falo nos vídeos que eu preferiria as máquinas da Akpago por conta da estabilidade. A Tom é mais volátil, depende da taxa Selic, pelo menos a taxa Ultratom, que é a taxa que eu citei aqui no vídeo, para o modelo Tom T3, que, aliás, são taxas excelentes que a Tom apresenta também. Mas a Tom, por depender da taxa Selic, é mais volátil. A Akpago é mais estável. Então, aqueles comparativos, quem abriu vantagem foi a Tom T3 Ultra, mas qualquer uma das duas opções que você escolher aqui, você vai estar bem amparado, viu? Porque, embora a Akpago perdeu aqui no comparativo, nos 10 critérios que eu avaliei aqui, é como eu disse para você, a empresa tem um ótimo desempenho e, de modo geral, ela tem se esforçado para melhorar cada vez mais, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse comparativo. Se você curtiu, peço que você compartilhe com os seus amigos, para que eles possam ter acesso e possam fazer a melhor escolha possível para os seus negócios. Bom, como eu disse para você no começo do vídeo, o link para a compra dos dois modelos está aqui na descrição do vídeo, e todos os contatos de suporte ao cliente, tanto da Tom quanto da Akpago, também está aqui na descrição do vídeo. Bom, aproveito também para agradecer para você que acompanhou o vídeo aqui até o final e também queria saber a tua opinião. O que você achou nesse comparativo? Se foi justo, se não foi, se faltou algum ponto que você considera relevante, queria muito que você deixasse o seu comentário aqui para a gente entender qual é a tua opinião a respeito, beleza? A sua inscrição é muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso perfil do Instagram. A gente está movimentando bastante o nosso perfil do Instagram com conteúdos para empreendedor e também para os usuários de máquina de cartão, beleza? Qualquer dúvida que você tiver ficado, que não foi citado aqui no vídeo, que você queira esclarecer direto comigo, o meu WhatsApp também está aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, nesse vídeo é isso, um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!